Ó, pra você que não tem tempo e é o dentista, dependendo do caso, você pode fazer tudo em um único dia aqui na Odontologia Capedin. E aí você tem aqui, ó, o Cadcan, que é esse aparelho que é o Serec, mas tem essa novidade também, que é um scanner mais moderno do mundo, é isso, doutor? Isso, agora nas nossas duas unidades a gente tem o sistema Cadcan com o Serec e o sistema Trios, que é um scanner portátil mais moderno e consegue identificar a coloração do dente. Olha que bacana, você pode fazer a panorâmica aqui também, além disso, a estética, você tem alinhadores invisíveis. Isso, você que gostaria de colocar um aparelho ortodôntico, corrigir a estética do teu sorriso, mas não gostaria de colocar brax, a gente trabalha com alinhadores invisíveis. Olha só que bacana, sem falar que você quer dar um up na sua pele, aqui também. Nós também trabalhamos com toxina botulínica, tá, e preenchedores. Muito legal, ó, tem unidade aqui no Ipiranga, tem no Topé, próximo ao Zóometro, isso é muito bacana, pode agendar pelo WhatsApp também e tem o telefone. Aqui no Ipiranga é o 2 2 1 9 0 7 43. Odontologia, capedim.com.br, aproveite e venha cuidar do seu sorriso. Atendemos todas as especialidades.